Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Jebs, é isso aí, tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo E hoje estou aqui para falar sobre o que? Um vídeo sensacional Como ganhar dinheiro no Youtube sem aparecer Para quem não sabe, meu nome é aí, não é Jebs, mas meu apelido é, então pode me chamar de Jebs Eu sou empreendedora digital, estou nessa jornada de sucesso e quero mostrar pra vocês o meu caminhar E ajudar vocês também a trilharem este caminho maravilhoso E a quem sabe, seguir o meu caminho, rasgar a sua carteirinha de trabalho, demitir o seu chefe e construir, realizar os seus sonhos E não o sonho aí do seu patrãozinho, beleza? Então vamos para o conteúdo que está sensacional E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, do nosso canal tá crescendo pra caramba Já agradeço vocês e já peço como sempre, se inscrevam, vamos bater 10 mil inscritos Então bota todo mundo pra se inscrever, entra pelo celular da mãe, do pai, do tio, do cachorro, do gato, papaga e periquito Já inscreve todo mundo Porque é só conteúdo de valor e eu quero que você cresça e que você esteja onde eu estou agora e até muito mais pra frente, beleza? Vamos para o vídeo Hoje eu vim aqui falar pra você que existe sim formas, diversas formas de você ganhar dinheiro aqui no Youtube sem aparecer Ai Chaves, mas eu já sei disso, ou se não Chaves, eu não sei como é que faz isso impossível Galera, nada é impossível aos olhos de quem crer, é isso aí Então, tem sim como e é mais fácil do que você imagina, beleza? Vamos para a primeira forma de ganhar dinheirinha aqui nesta plataforma sensacional que é o Youtube A primeira forma é você fazer o que? Vídeos ilustrados, vídeos animados, slides, apresentações aí no PowerPoint sensacionais com gravações da sua voz Ou se não, gravação daquela mulherzinha do Google Esta é a primeira forma Vocês podem ver, procurem aí no Youtube um canal chamado Ilustradamente Meu, o cara é fera, sei lá quantos mil milhões a pessoa tem nesse canal, inscritos, inscritos Porém, o cara é muito bom São animações, né, desenhinhos E ele fala sobre, ele dá muitos resumos, resenhas de livros Então, além dele ganhar com a monetização do Youtube, propriamente dito Ele ganha vendendo os livros abaixo na descrição Ele vai lá, se afiliou a Amazon, e tem o link dele Fez a resenha daquele livro, fez a apresentação de um filme, não sei E colocou ali embaixo o link, levando a pessoa até o site para comprar o livro O filme, apresentações, jogos, brinquedos, tudo que tem aí que você pode se cadastrar e ser afiliado Então, a primeira forma é assim Você ganha dinheirinha no Youtube fazendo ilustrações, certo? Ai, James, mas aonde eu faço essas ilustrações? Eu não sou desenhista, eu não sou designer, eu não sei fazer Galera, existem muitos sites que ensinam você a fazer isso Existem muitos sites que fazem isso Que é só você escolhendo lá o tipo de bonequinho que você quer Tem aqueles vídeos também, que aparece só a mãozinha, sabe, desenhando E dá pra você ganhar muita grana com isso Você pode pegar e escolher um nicho de relacionamento, de emagrecimento De, né, ensinando ali dietas, ensinando como conquistar uma mulher Ou ensinando uma mulher a ter amor próprio E você colocar ali embaixo o seu link de afiliado, tá? Então, além de você ganhar com a monetização do Youtube Depois ali que você consegue os requisitos que o Youtube pede, tá? Que são mil inscritos e quatro mil horas assistidas Você começa, o seu canal pode ser monetizado Então, além de você ganhar isso com a monetização, né, através de propagandas, anúncios dentro dos seus vídeos Você ganha vendendo produtos, divulgando o seu link de afiliado na descrição do vídeo E, meu, enquanto o Youtube existir, o seu vídeo estará lá E pode passar dez anos se a pessoa ainda está comprando de você Então, é um mercado, é um ramo muito bom Sensacionation, beleza? Então, essa é a forma de usar animações Como eu disse Você pode fazer determinadas animações que aparecem só a mãozinha Você pode fazer slides Sim, slides no próprio PowerPoint Você pode fazer Você monta ali sobre o nicho que você está falando Tá falando sobre emagrecimento Você está ensinando a pessoa a fazer um exercício diferente Você está ensinando a pessoa a fazer uma receita, uma dieta diferente Então, você vai passando as fotos A mensagem, aliás, imagens E você grava a sua vozinha com o celular Coloca no editor Existem editores aí que você faz pelo celular Então, você vai juntar a apresentação e juntar a sua gravação A gravação da sua voz, tá? E se você não quiser gravar com a sua voz Tem vergonha Ou você não tem um celular que dá pra gravar a sua voz Você pode usar os programinhas que tem na internet Pra falar com a voz do Google Que é onde você acaba digitando o seu texto, tá? Você pega, digita tudo o que você quer que esteja ali falado no seu vídeo E quando você coloca o playzinho Ele vai falar com a voz do Google Então, dá pra você fazer isso, tá? Ou você grava com a sua voz Ou você grava com os programinhas aí do Google Ai, Chaves, mas você falou Você só falou, você não ensinou E agora? E agora? Eu não sei fazer Eu vou ter que procurar outro vídeo Vou ter que procurar um tutorial Estão a desenhar um tutorial Estão a gravar um tutorial Estão a baixar o programa Não! Você acha que eu ia fazer isso com vocês? Eu já deixei aqui embaixo Um curso sensacional Grátis, 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 grátis Com o cara fera aí do mercado Que é o Alex Vargas Que tem mais de 100 mil alunos nesse treinamento maravilhoso Porém, ele liberou um curso Curso gratuito Que você não vai investir nada Que você nem vai aparecer Como eu estou falando aqui Que você não vai aparecer Curso rápido, prático Pra vocês já saírem ganhando dinheiro aí No marketing digital Ganhando dinheiro trabalhando como afiliado Trabalhando pelo YouTube, Instagram, Facebook Já entra no link que está aqui embaixo É de graça, né? Não custa nada É só você entrar, estudar, aplicar Pra começar a ganhar Beleza? Então, clicou? E outra Já que você está indo ali, ó Clicar aqui, ó No botãozinho Pra ir lá pro curso Se inscreve Ativa o sininho Porque tem atualização Tem vídeo bom Indo por aí Tá? Tem outros vídeos maravilhosos Aqui pra trás Então, ajuda aí Vamos lá Chegar 10 mil inscritos Bora, 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 bora Chama todo mundo A volta O cachorro, o papagaio Que todo mundo vai curtir E pra se inscrever no canal da Jets É isso aí Agora, existe uma outra forma também Que você pode ganhar dinheiro Sem aparecer Ou pelo menos Uma parte sua Não vai aparecer Ou só uma parte sua vai aparecer Ou duas partes suas Vão aparecer Fazendo vídeo review Meu Quem não ama Quem nunca na vida assistiu um vídeo review De alguém pegando Comprou um celular Comprou uma câmera Comprou uma roupa Comprou qualquer coisa Foi lá no YouTube gravar Mostrar pra você Aí pega aquela caixinha linda maravilhosa Vem com aquele estiletezinho assim, ó Aí aquele barulhinho de abrir caixas Aquele barulhinho de abrir pacotes Gente, eu É sensacional Eu fico horas vendo vídeos assim Abrindo, tirando E vídeo de celular ainda Que mostra o que o celular Que tinha maravilhoso Aí vem E vem tirar aquela peliculazinha Nossa, nossa, nossa Sensacional E você pode fazer isso, minha amigo Pode fazer isso Você pega a sua mãozinha ali Você comprou um produto Comprou um produto Que dá pra você se afiliar, tá? Se você não quiser trabalhar como afiliado Você quer mesmo Seguir aí uma carreira no YouTube Mas com vídeos review Você pode fazer um vídeo bem na hora Mostrando só a sua mãozinha Deixa eu ver aqui Se eu consigo fazer aqui pra vocês verem Sem pisar, sem derrubar Imaginamos que essa tela Seja uma tela branca, ok? E aqui vai estar a sua mãozinha Ali abrindo alguma coisa Passando estiletinho Mostrando, tá bom? É só você pegar Coloca na mesa Na mesa da sua casa Põe um pano branco Coloca o celular virado assim Pra baixo, beleza? E você vai mostrar ali Abrindo o produto O livro O que for Deixa aí embaixo O link de Afiliado Pra você, né? Tá mostrando o produto Ah, eu virei afiliado Da May, da May Do Amazon Nunca sei falar Você virou afiliado deles Comprou um livro Você vai pegar Pode vir aqui É muito bom Blá, 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 blá Realmente O livro aqui, ó Sensacional Munda a sua cabeça Munda a sua mentalidade Comprem, tá? Comprem Eu não tenho um link Pra vender isso aqui não Mas comprem Vai, procura aí É o segredo Vocês vão gostar Vou fazer uma resenha Mostra o livro Assim, ó Só sua mãe O livro Pra resenha Tá? E você deixa o link Pra pessoa comprar E aí você ganha a comissão Agora, como eu disse Se você quiser Ser profissional do YouTube Sem pôr link De afiliado Nem nada Só fazer vídeo review O que você for comprar pra você? Você sempre vai estar trocando De celular Comprando uma roupa Comprando um texto Comprando alguma coisa Pega Faz esse vídeo review Abrindo Fala o que você achou Se é bacana Se você gostou Se não é legal Se você esperava mais ou não Então faz aquela Aquele metro ali, né? Do produto que você comprou E bota no canal Perfeito Mais uma forma de você ganhar Sem você aparecer Lindo Lindo Só não ganha com o YouTube Que não quer, né? Porque tem várias coisas Que dá pra fazer Mais uma forma de você ganhar Dinheirinho aqui no YouTube Sem aparecer E é como, 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 como Gravando a sua tela Isso mesmo Gente Quantos canais? Eu mesma no começo do canal Eu tenho vários vídeos aí pra soltar Que eu tô gravando a minha tela Pra mostrar pra vocês Como faz alguma coisa Então existem muitos tutoriais Que você grava somente A tela do computador Ah, eu vou ensinar a pessoa A fazer o cadastro no Facebook Tem gente que não sabe ainda, galera Tem gente na senda Todo momento, né? Tem tanta gente que ainda não tem conta No Facebook Eu não sabe Aí você grava a tela E a sua voz É você ensina a pessoa A fazer o passo a passo É o canal de tutorial Ai, o posto de informática Que eu sei formatar o computador Eu sei fazer isso Vai lá Filma a sua tela E bota 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 no YouTube Já era, cara Ai, eu sei fazer um crack aqui de Não é crack de futebol Não é usar, viu? Pelo amor de Deus Vamos em drogas Pelo amor de Deus Vou fazer um crack de programa Não sei o que, né? Eu não consigo baixar um programa Que é dois pau aí Eu consigo baixar ele mais barato Eu consigo craquear ele E fazer o download dele de graça Eu vou ensinar o pessoal Porque também, né, galera Eu acho absurdo O povo cobrar, tipo, dois mil reais Num core, ó Pô, ajuda a nós aí, né? Pelo amor Então, se você sabe fazer isso Sabe formatar Sabe fazer cadastro Ai, eu sei Até no celular Ó, o pessoal não sabe formatar o celular Ai, tá dando tal problema Tal bug aqui no celular Eu sei fazer Grava a tela do seu celular Certo? Com o fonezinho ali Você ensina Ai, pessoal, é assim Tata, tata, tata Joga no YouTube E você vai ganhar dinheirinha E monetizar o seu canal Sem aparecer Como sempre Pode deixar links na descrição do vídeo Divulgando algum produto, né? Fazer a chamadinha ali O famoso CTA No seu vídeo Chamando pra pessoa Clicar e comprar Ali do seu link Ou você pode simplesmente Fazer um canal E melhorando a cada dia Com qualidade Tendo consistência Postando pelo menos Uma vez por semana Que você vai conseguir Monetizar o seu canal E ganhar dinheirinha Do seu YouTube Gostaram? Dá pra ganhar Não dá? Dá, galera Dá, vocês sabem Dá Então, tá esperando o quê? Arregaça a manguinha Aqui, ele tem manguinha Arregaça aqui, ó Só um pouquinho Pode pagar Caraca, que eu sou a Jéssia, né? Então, arregaça E vai E o quê? O quê? Passa nos vídeos de trás Espero o vídeo da frente Mas não sai do canal da Jéssia E vamos para a nossa jornada Linda, maravilhosa De sucesso Até o quê? Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo